Olá minha gente, bom dia, bom dia, passando hoje aqui nessa rua da Baixa, aqui na rua Governador Valpê de Siqueira aqui, bom dia, tudo bem? Pegando aqui o trabalhinho da moça aqui, fazendo seu trabalho aqui, maravilhoso né gente? Só vendo aqui a galera já trabalhando pra apurar aquele dinheirinho, honestamente. Acabou de catar suas latinhas aí, estão aqui já amassando, deixando prontinho, aqui, só arrecadando seu dinheirinho, honestamente. Catou as latinhas, aí passamos o caminhão, joga debaixo dos pneus do caminhão, pra amassar suas latas, e ficar mais fácil seu trabalho. É a galera do Amboa, do Amboa, né? De tapetinho, a moçada aqui de tapetinho. É maravilhoso, gente. Esperar vir mais caminhão aí, pra botar suas latinhas debaixo dos pneus. Olha aí, aqui é a rua Governador Valpê de Siqueira, aqui na nossa São José do Egito, Pernambuco. Vindo de... Frejinho, destino a Tuparitama, tem de passar aqui ó, em frente ao Banco do Brasil. Casa Lotérica, Banco Bradesco, e vai a rumo, vai a rumo a Tuparitama, Pernambuco. Valeu? É isso aí. E aqui, aproveitando pra pegar aqui, ó, o movimentozinho da Rua da Baixa, a Rua Governador Valpê de Siqueira. E também, já aproveitando pra pegar aqui os trabalhos desse pessoal aqui, ó, muito trabalhador. Pessoal de tapetinho, mas agora no momento tá em São José do Egito, Pernambuco, na Rua Governador Valpê de Siqueira. Apanharam já aqui, bastante latinha aqui, tá só esperando passar os caminhões pra jogar as latinhas debaixo e já amassar. É, vamos pra cá, pra nós pegar. Eita, que beleza, que coisa boa, hein? Pessoal, aqui é sabido, é sabido aqui o pessoal, gente, maravilha, que coisa boa. Vai passando esse caminhão aí, ó, já jogar as latinhas debaixo. Cadê a sua irmãzinha? Não vem hoje, não? Ela tá dormindo mais uma mulherzinha, aí ela tá ficando uma voz, parando na sala de copo e ficando. Muito bem, tá certo. Mas tá tudo em paz por lá, né? Graças a Deus. Fica com Deus, viu? Obrigado aí, por permitir pegar um pouco dos seus trabalhos, valeu? Tchau, fica com Deus. É isso aí, mas vamos pegar aqui, que foi mais caminhão aqui. E vamos ver aqui, José e a irmãzinha aqui jogando as latinhas debaixo dos pneus do caminhão. Que é pra amassar suas latinhas. É, que maravilha, gente, coisa boa. Cuidado nos caminhões aí, Zé. Aí, ó, vai passando os caminhões, já joga suas latinhas debaixo dos pneus. Que é pra... Eita, que maravilha, que coisa boa, hein? É, ótimo. Eita, tá pegando esses trabalhos maravilhosos aqui. Esse pessoal muito trabalhador aqui na... Cidade de São José do Egito. Pernambuco. Valeu, que Deus abençoe. Aí, esse pessoal maravilhoso, esse pessoal trabalhador. Maravilha. E aí, bau? Beleza? Hoje, dia 8 de março... 2024. E aí, passando mais uma vez aqui nessa... Na Rua da Baixa, aqui na... E aí, o Pedro Siqueira, que pega nesse trabalho, gente, coisa pessoal. Se acorda cedinho, se acorda muito cedo pra começar nessas lutas, nessas batalhas, nessas correrias. Mas, ganhando o seu dinheirinho honestamente, é maravilhoso, né, gente? Maravilhoso, muito bom. A gente tá sempre pegando esse trabalho. Mostrando aí, esse pessoal humilde, mas muito trabalhador. Vivo correndo atrás de ganhar o seu trocado, honestamente. Pra resolver os problemas, né? Da sua vida, tá comprando seus alimentos, mas ganhando seus dinheirinhos honestamente. E tá sempre com a gente aí nessas atividades, poder estar no meio da sociedade, com muita dignidade, com muito respeito. Com muita luta, com muito trabalho. Mas, é, o bom é assim, né, gente? É, a gente tá sempre... Nas nossas lutas, né? Isso aí? Maravilhoso. Mais uma vez, vamos pegar ele ali, ó. Que tá aqui. E aí, meu garotão, filé? Tá lá, bem mais na frente, já. Indo esperando passar mais caminhão aí pra... Jogar suas latinhas. Debaixo dos pneus. Depois já levar somente pra entrega. Valeu? Hehe. E pegar o seu trocado. Maravilhoso, né, gente? Você tá assistindo esse conteúdo aí. Por gentileza, pessoal. Já se inscreve no canal. Deixe seu like. E seus comentários. Pra fortalecer mais e mais o nosso canal. E a gente tá pegando mais conteúdos. Pra botar nas telas. E a gente tá se encontrando também nas telinhas aí. Já agradecendo. Meu muito obrigado. Por cada minuto, cada seguninho. Por sentir do tempo precioso de vocês. E tá dando essa força. Pra darmos continuidade ao nosso trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.